Tomei a liberdade de trazer alguns dados mais econômicos mesmo, e acho que casam bem com o que você colocou, que é trazer a discussão para o mundo real. Então, vamos falar um pouquinho do mundo real. Vale a pena a gente, todos sabemos, estamos sentindo, mas vale a pena sempre contextualizar o tamanho da crise que a gente vive. Dois anos consecutivos de queda no PIB, a gente só viu nos anos de 30 para 31, em que o PIB caiu ao redor de 4%, foi menos de 4. Agora, em 2015 e 2016, a queda foi de 7. Então, é algo inédito mesmo, essa magnitude. Isso traz um efeito muito severo, que é a recuperação da crise, ela não vai ser fácil. As projeções que a LCA faz é que só em 2021 a gente recupera a renda per capita que a gente já teve em 2013. Tudo isso para dizer que o que a crise traz é, de fato, uma intolerância muito grande a erro. A gente não tem mais espaço para errar. E quando a gente olha o que está acontecendo com novidades de mercado e como é que esses agentes vão se relacionar, é muito importante a gente ter sempre isso em mente, que a gente não tem mais condições de errar. Em economia, a gente sempre tem que olhar para onde estão as oportunidades de negócio, os agentes envolvidos, e ver se, de fato, todo mundo ali está conseguindo usufruir dessas oportunidades de negócio. Então, ao falar de conteúdo, a gente se remete a falar de conexão de internet. Ao falar de conexão de internet, aparecem essas duas palavras, que são dois mundos hoje na regulamentação muito diferentes. A conexão, que é a infraestrutura, e tudo aquilo que você pode fazer no mundo da internet, aqui mais especificamente a questão do conteúdo. O que a gente enxerga hoje é uma assimetria regulatória muito grande, que certamente dificulta aquilo que a gente almeja como sociedade em termos de expansão de infra. E algumas contradições que, nesse cenário de crise, ficam ainda mais difíceis de carregar. Exemplo. Lá no PGMC, uma orientação da análise de impacto regulatório era justamente que as empresas poderiam explorar os dados que elas têm ali na rede para oferecer novos serviços, mas o marco civil da internet não permite. E nessa questão de onde está o recurso, você vai distanciando muito para o lado da infra, uma obrigação muito grande, metas e tudo mais, e para o lado da geração de conteúdo, que é onde você consegue rentabilizar a infra, um mundo muito diferente. Então, acho que esse é o ponto que me parece bem crucial para a gente não esquecer, porque esse, sim, é o mundo real e são os desafios que a gente precisa superar para ter uma sociedade bem mais conectada. Tchau, tchau.